Sessão Extraordinária, dia 25 de fevereiro de 2016. Para dar início aos seus trabalhos, falar a leitura do texto bíblico do velhador Edson Augusto da Morte. Ó homem, já foi explicado o que é bom e o que Javé exige de você. Praticar o direito, amar a misericórdia, caminhar humildemente com o seu Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Com as bênçãos e proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Quero cumprimentar o vereador do PL, os vereadores do PMDB, vereador do PSDB, vereador do PT e os vereadores do PP. Quero cumprimentar a imprensa, a Rádio Luz e Alegria que transmite essa sessão extraordinária, FWTV, Jornaló do Uruguai, as pessoas que nos dão a honra de estar aqui no plenário nesse momento, e as pessoas que nos ouvem em suas casas. Também cumprimentar os servidores dessa casa. ordem do dia. Coloco em apreciação a ata número 1812 da sessão extraordinária do dia 22 de dezembro de 2015. Quem for favorável permaneça como está, e por o contrário se manifesta. Aprovado por oito votos. A favor e nenhum contrário. matéria do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 1 de 2011. permanece nas comissões permanentes. Projeto de Lei nº 3, de 19 de fevereiro de 2016. Permanece na ordem do dia retirada de pauta na ordem do dia desta sessão. Projeto de Lei nº 7, de 2011. Projeto de Lei nº 7, de 2011. Permanece nas comissões permanentes. Por gentileza peço ao senhor secretário que faça leitura do Projeto de Lei nº 11, de 2016, bem como o parecer nº 7, de 2016. Projeto de Lei nº 11, de 11 de fevereiro de 2016. Dispõe sobre a revisão da remuneração dos profissionais do magistério, dos servidores do quadro geral e das outras providências. Prefeito Municipal de Frederico Asfal, em Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, em cumprimento ao disposto no artigo 51, inciso 4º da Lei nº 11, da Câmara Municipal, sancione e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a contar de 1º de fevereiro de 2016 a revisão da remuneração dos profissionais do magistério no índice de 11,36%, equivalentes à variação do piso salarial profissional nacional do magistério nesse exercício, assim distribuídos cumulativos. Inciso 1º. 5,68% a contar de 1º de fevereiro de 2016. Inciso 2. 5,37% a contar de 1º de março de 2016. Parágrafo único. Com a revisão concedida, o valor do padrão de referência de que trata o artigo 73 da Lei Municipal nº 2.690, de 11 de dezembro de 2002, passa a ser de R$ 837,51, a partir de 1º de fevereiro de 2016, e de R$ 882,49, a partir de 1º de março de 2016. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal em conformidade com o disposto no artigo 37, inciso 10º da Constituição da República autorizado a conceder a revisão geral anual da remuneração dos setores públicos municipais do quadro geral de quadro de funções públicas, ativos e inativos, pensionistas, seletistas, estáveis, integrantes do quadro, em extinção, contratados, cargos de confiança, e funções gratificadas, e dos membros do Conselho tutelar no percentual de 8%, a contar do 1º de fevereiro de 2016, passando para R$ 518,00, o padrão de referência de que trata o artigo 29 da Lei Municipal de número 1424, de novembro. Parágrafo único. Não se aplica a revisão de que trata esse artigo aos detentores dos empregos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias que têm política salarial própria definida pela Lei nº 12.994, de 2014, e os servidores contratados temporariamente para cargos que inexistem no quadro de cargos e que têm seu vencimento fixado nas leis específicas. Artigo 3º. É assegurado vencimento não inferior a R$ 880,00, a contar de fevereiro de 2016 aos servidores municipais, do qual é fixado para os servidores cujo coeficiente multiplicado pelo PR seja inferior a este valor e complementação para atingir este valor no mês de janeiro de 2016. Artigo 4º. Os valores resultantes da aplicação desta lei serão arredondados quando necessários para a dezena decimal e real e imediatamente superior. Artigo 5º. Fica alterada a relação do artigo 1º da Lei Municipal nº 13.881, de 2013, que passará a ser a seguinte. Artigo 1º. Fica instituído o programa municipal cartão de cesta básica dos servidores destinados aos servidores municipais, assim compreendido, os detentores de cargos de provimento efetivo, dos poderes executivo e legislativo, aos detentores de entregos e cargos em extinção, aos contratados em caráter temporário e emergencial, aos membros do quadro do Magistério e aos membros do Conselho Tutelar, cujos benefícios mensais ficam assim classificados. Inciso 1º. R$ 110 aos servidores municipais com padrão de vencimento 1, 2 e 3. Artigo 2º. De R$ 90 aos demais servidores municipais. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a haver de crédito adicional suplementar na seguinte dotação de leis de meio vigente. Órgão 8. Secretaria Municipal da Saúde. Unidade 01. Fundo Municipal da Saúde. Projeto de atividade 2049. Manutenção das despesas de pessoal. Elemento. Vencimentos e vantagens fixas de servidores. O total do crédito R$ 700 mil. Órgão 11. Secretaria Municipal de Obras e Viação de Serviços Urbanos. Unidade 01. Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Viação de Serviços Urbanos. Projeto de atividade 2091. Manutenção das despesas de pessoal, obras e elementos. Vencimentos e vantagens fixas dos servidores. Subtotal do crédito R$ 100 mil. Órgão 11. Secretaria Municipal de Obras e Viação de Serviços Urbanos. Unidade 01. Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Viação de Serviços Urbanos. Projeto de atividade 2073. Sistema de coleta e tratamento de lixo. Elemento 3090. Vencimentos e vantagens fixas dos servidores. Subtotal do crédito R$ 100 mil. Total do crédito R$ 900 mil. Parágrafo único. Para a cobertura do crédito adicional suplementar, fora autorizado, servirão de fontes os recursos da redução das seguintes dotações orçamentais do Poder Legislativo e da Lei de Meios Vigentes. Órgão 1. Câmara Municipal de Vereadores. Unidade 01. Manutenção da Câmara de Vereadores. Projeto de atividade, construção, ampliação e reformas da sede própria do Legislativo. Elemento. Obras e instalações. Valor R$ 350 mil. Elemento. Aquisição de imóveis R$ 200 mil. Subtotal da redução R$ 550 mil. Órgão 1. Câmara Municipal de Vereadores. Unidade 01. Manutenção da Câmara de Vereadores. Projeto de atividade, 1002. Aquisição de veículos do Poder Legislativo. Elemento. 499052. Equipamentos e material permanentes R$ 50 mil. Subtotal da redução R$ 50 mil. Órgão 01. Câmara Municipal de Vereadores. Unidade 01. Manutenção da Câmara de Vereadores. Projeto de atividade, 1003. Aquisição de imóveis e equipamentos do Poder Legislativo. Elemento. 449052. Equipamentos e material de expediente. Valor R$ 50 mil. Subtotal da redução R$ 50 mil. Órgão 01. Câmara Municipal de Vereadores. Unidade 01. Manutenção da Câmara de Vereadores. Projeto de atividade, manutenção das despesas operacionais Câmara de Vereadores. Elemento. Material de consumo. Elemento ou outros serviços de terceiros. R$ 80 mil. Subtotal da redução R$ 250 mil. Total da redução R$ 900 mil. Artigo 7. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão à conta das dotações orçamentais específicas. Artigo 8. Esta lei entrevigou na data de sua publicação com efeitos retroativos à data de 1º de fevereiro de 2016. Gabinete do Prefeito Municipal de Fevereiro de 2016. Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2016. Prefeito Roberto Filho Jr. Aparecer conjunto 07-2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Emenda. Dispõe sobre a revisão da remuneração dos profissionais do Magistério, dos servidores do quadro geral e das outras providências. Relator. Vereador João José Duarte. Relator. Vereadora Loli Dani Fátima Porto Lúcio Tresor. Manifestação dos relatores. Considerando que o projeto de lei dispõe sobre a revisão dos profissionais do Magistério, dos servidores do quadro geral. Considerando que o presente projeto de lei autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei de Meios Vigentes. Considerando que o projeto de lei obedece as técnicas legislativas e está de acordo com a Lei Orgânica Municipal. Esses relatores são de parecer favoráveis à aprovação do referido projeto de lei. Dala das Comissões, 25 de fevereiro de 2016. Assinam os relatores. Vereador João José Duarte e vereador Loli Dani Fátima Porto Lúcio Tresor. Integram as Comissões de Constituição, Justiça e Legislação e também a Comissão de Desenvolvimento, Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Vereadores Loli Dani Fátima Tresor, Nelson Buzato, Vilmeiro Ijaquini, Vereador Paulo Ricardo Anindelima, Vereador João Duarte e Vereador Rodrigo Gerardo. Está em discussão o projeto de lei número 11, 2016. Com a palavra, o vereador Gilco Roque Buzato. Sr. Presidente e demais colegas vereadores, nós sabemos que o regimento interno nos permite, numa sessão extraordinária, a gente cumprimentar e saudar as pessoas que estão na Câmara dos Vereadores, mas inicialmente, Sr. Presidente e demais colegas, quero cumprimentar o senhor por ser a primeira sessão extraordinária do ano 2016, a mesa diretora, os demais colegas vereadores, também o vereador Nelson Buzato, que não se encontra, que está aí em Pasfonte, se me faz memória, motivo doença. Quero desejar a ele sucesso e que volta quanto antes para esse Poder Legislativo, nosso colega vereador Nelson Buzato. Saudar também, Sr. Presidente, abrir, nós sabemos que o regimento interno nos permite, as pessoas que estão presentes no plenário neste dia, os servidores, o presidente do sindicato, o servidor municipal, os nossos assessores de imprensa, ações jurídicas, nossos assessores do dia a dia da casa, e queremos discutir e falar neste momento sobre o projeto de lei 011-2016. E nós vamos, neste momento, com certeza, todos os vereadores vão ter a oportunidade de se pronunciar, ver o pensamento de cada vereador sobre o reajuste do servidor municipal. Aonde que nós temos 11.36 profissionais do magistério? E aonde que nós temos, neste projeto de lei, 8% para os demais servidores municipais. Nós sabemos, Sr. Presidente, o quanto foi sofrido, o quanto custou para este projeto de lei vir até o Poder Legislativo. E aqui nós temos o presidente do sindicato do servidor municipal, tem a sua equipe, a sua diretoria. Quantas reuniões foi feita desde a metade do ano passado, já começou a se tratar deste assunto, deste projeto, que nós vamos discutir neste momento. Quatro assembleias, se não me paro a memória, foram feitas com o servidor municipal. Presentes vereadores, casa lotada, no plenário da Câmara, discutindo sobre este reajuste. Muito se falou, e os servidores, e tenho aqui a proposta, Sr. Presidente, que veio do Executivo. Primeira proposta, 8% parcelada, 3% em fevereiro, 2% no mês de março, 1,5 em setembro, e 1,5 em novembro. E quando os servidores e o sindicato sentiam esta proposta, ficaram um tanto revoltados, pode dizer assim, Sr. Presidente. Porque nós sabemos que a inflação dá 10 ponto alguma coisa. E o servidor municipal recebeu 4 parcelas, 3, 2, 1,5 mais 1,5. Sabe o que é isso, Sr. Presidente? O presidente, mais colegas vereadores, recebeu 1,5 em setembro e 1,5 em novembro. Até chegar a este mês, Sr. Presidente, a inflação imuniu tudo. Esse 1,5 mais um bom pouco em cima. E os servidores e o sindicato se uniram e fizeram o seu papel. E aqui eu quero cumprimentar o presidente, a diretoria, e também o servidor municipal. Se uniram, juntamente com os vereadores, para fazer, vereadores, façam alguma coisa por nós, ajuda. Porque com esse reajuste parcelado, nós não temos condições de chegar no final do mês e pagar as nossas contas. E diziam alguns servidores, não tem coisa mais triste o cara receber o salário e começar a pagar e faltar dinheiro. Um mês e assim, outro mês e assim por diante. E nós sabemos, Sr. Presidente, todo mundo sabe que a energia elétrica aumentou 40%, 50%. Todo mundo sabe. O botijão de gás aumentou de 20% a 30% numa vez só. Todos os servidores, nós vereadores, vamos no mercado, no supermercado, comprar todo o lucro que se recomenda. Quanto aumentou no supermercado? E quem tem o seu carinho, vereador de comida? Tem. E no posto, na gasolina, quanto aumentou o combustível? Quem precisa de comprar remédio? Quanto aumentou o remédio? E assim por diante, eu poderia citar dezenas e dezenas de ídios. Comentou 20%, 20%, 40%, 50%. E o servidor municipal, 8% parcelado. Foi uma batalha, o presidente, o sindicato, os vereadores, e nós conseguimos. Conseguimos vencer esta batalha juntamente com os servidores, porque nós entendemos que nós fomos eleitos, Sr. Presidente. Todos os vereadores foram eleitos para defender o agricultor, o empresário, o pessoal dos bairros, e também recebemos votos do servidor municipal. E na hora que esse povo precisa, nós temos que estar ao lado deles. E nós o fizemos. E nós o fizemos durante as assembleias, reuniões e assim por diante. Nós estamos aqui defendendo. E os servidores sabem, todo mundo sabe, 8% não é ideal. Pelo mínimo, deveriam receber a inflação. Mesmo assim, já estão perdendo dois pontos. Mas com muito trabalho, Sr. Presidente, do presidente, da diretoria, dos vereadores, se conseguiu. Nós tivemos que dar a nossa parte de colaboração. E com muita alegria. Dizia muito bem, naquela noite da assembleia, que todos os vereadores estavam presentes aqui. Aqueles que estavam, disseram. Eu abro mão, eu falo por mim. Do reajuste do salário do vereador deste ano, não quero nada para repassar para os servidores. A pior ideia que surgiu, o vereador Jacumini, Lítio e Dent e o Diogo, depois daquela assembleia dos servidores, é nós reunirmos aqui. Depois de duas horas e meia de assembleia, bastante estressante e cansativo, se reunimos nós aqui, eu acho que o Espírito Santo iluminou, para nós trocarmos a ideia e devolver, que nós vamos votar depois no outro projeto, Sr. Presidente. Repassar o antecipado, o orçamento da Câmara de Vereadores, 900 mil reais para o Executivo poder dar o reajuste de 8% numa vez só. Aprovando hoje, já no final do mês, os servidores vão ter esse reajuste de 8%. Graças a Deus, Sr. Presidente, e mais colegas vereadores, que a gente tem um espírito forte, que nós se reunimos, trocamos ideia e isso aconteceu. Então, eu quero dizer, Sr. Presidente, e eu estou vendo o relógio, nós temos 5 minutos de cada vereador e agora nós podemos pedir a palavra novamente. Nos meus 5 minutos, Sr. Presidente, já se foi. Quero dizer que com a união de todos, nós conseguimos dar esse 8% que nós vamos aprovar. E para finalizar, Sr. Presidente, quero dizer que o Executivo devia ter se preparado o ano inteiro, o ano todo, para chegar no dia, e no mês de fevereiro de 2016, poder repassar 10%. Isso não o fez durante todo o ano que passou, Sr. Presidente, e mais colegas vereadores, inclusive, aqui em reunião, ele, o secretário e o vice-prefeito, repassou para os servidores e para o vereador, para os vereadores, o ano passado, numa reunião, dizia claramente, todo mundo sabe, que pouparia dos cargos de confiança de 500 a 600 mil reais para que, neste ano, pudesse dar um repasse maior para os servidores. Não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu, eu acho que não saiu nenhum lugar de confiança e chegou no que chegou. Chegou no final e não estava preparado para dar esse ajuste de 10%, infelizmente, faltou muito da parte do Executivo Municipal. Sr. Presidente, meus 5 minutos já foram e gostaria de falar mais, mas quem sabe, eu peço a palavra depois. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Diogo Duarte. Sr. Presidente, colegas vereadores, saltou muito bem o colega Gil, com toda a experiência que tem, sobre esse projeto. Quero aqui salientar a importância que o sindicato teve, a pessoa do presidente, Ivan Leifão, e todas as pessoas que estiveram por trás do João Leifão, sabemos que uma pessoa só é pouco, mas como o Ivo teve uma força grande do sindicato, de todos os servidores, isso foi fundamental. Também para parabenizar a imparcialidade que o senhor teve para comandar essas assembleias. Foi importante, o vereador Gil, participar, pois podemos dar a nossa contribuição participando. Como o senhor mesmo falou, tivemos aí a inflação de 10,67%, veio os projetos de forma parcelada do Executivo. A gente se reuniu várias vezes junto com os servidores, e na última assembleia onde foi aprovada a greve, após nós reunimos os vereadores, o vereador Bench, o vereador Giacomini, o presidente Lídio, o Gildo, onde nós, o vereador do presidente, que ligou para o prefeito municipal, ele não poderia vir aqui, não pôde vir aqui, e nós ligamos o secretário Milano, ele veio aqui para conversar conosco, e poder ressaltar isso. E nós decidimos aí passar recursos da Câmara antecipadamente de 900 mil reais, para que isso pudesse dar esse 8% de uma vez só. Então o sindicato se reuniu, aprovaram isso, passaram isso para nós. Claro que gostaríamos, o vereador Gil, o vereador de Giacomini, que fosse 10,67%, com certeza. Hoje nós estamos aprovando aqui uma perda. Uma perda. Mas antes disso do que nada. Os servidores estão perdendo 2,67% este ano, do seu salário. Essa é a realidade. Estamos aprovando isso, mas torcemos, vereador Gil, que o prefeito sempre, com seus secretários, e organize a casa, enxugue a casa, para que no próximo ano tenhamos aí uma folha menor, para dar um reajuste significativo ao nosso grupo de municípios municipais. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Giacomini. Senhor presidente, nossos colegas, acompanhado as suas manifestações com o anteceder, com o vereador Gil, nossa vasta experiência, cinco mandatos, quantos projetos que tramitaram nessa casa, que tiveram a sua aprovação, o vereador Gil. O colega vereador Gil, que chega também e dá uma demonstração, e que está amplamente comprometido com a comunidade de Filipe das Farmas, e tem naoci do trabalho que o nosso presidente do Sindicato dos Servidores tem feito à frente do Sindicato dos Servidores. Eu quero aqui embasar as duas manifestações, e manifestar também a minha linha de apoio na mesma interpretação, tanto na argumentação do colega vereador Gil, que fala dos aumentos, senhor presidente, que não só os servidores, mas que todos nós, que integramos a nossa sociedade, temos sentido em aumentos esses, que na reposição salarial, seria preciso repassar um percentual de 10,67%, para que os servidores não tivessem perdas. E nós sabemos, e nós sentimos no dia a dia, que esse índice de 10,67%, na realidade, é muito maior. As perdas são muito maiores, senhor presidente. E nós estamos aprovando, depois de todo esse trabalho, todo esse envolvimento, e aqui eu faço um reconhecimento, pessoa do presidente, os colegas vereadores que foram sensíveis, 8%. E posso dizer, senhor presidente, que o que era lamentável ainda continua sendo lamentável, porque nós estamos acumulando uma perda salarial para os servidores que eu não sei em qual momento será possível repassar. O que nós temos é uma perda percentual que se acumula de 2,67%, que no real é muito maior do que isso. E aí, nós temos acompanhado com o passar dos anos uma defasagem salarial dos servidores que tem que criar dificuldades e que, a cada tempo, a cada momento, precisa o executivo municipal tomar uma iniciativa porque tem servidores que passam a não receber nem o salário mínimo. E através de lei se seguram o salário mínimo que não pode ganhar menos do que isso. Eu realmente fico bastante triste, bastante preocupado com os servidores municipais, com a situação do município. Nós temos o relatório aqui de impacto financeiro. E começa a me preocupar, senhor presidente. Começa a me preocupar porque nós estamos chegando a 53,85% de comprometimento das receitas correntes líquidas com flor de pagamento. E aí, nós temos os servidores que não são reconhecidos ao bom nível que deveriam ser, que nós temos um comprometimento a ponto 15 do primeiro limite potencial do Tribunal de Contas que é 54%. Então, isso passa a me preocupar. Mas, enfim, nós precisamos enaltecer, senhor presidente, o diálogo que foi estabelecido ao longo de todo esse processo e que eu quero reconhecer o papel do sindicato através da pessoa do presidente, Ivane Fão, da sua diretoria, da comissão que foram incansáveis, que trabalharam, que acreditaram, que tentaram minimizar esses anseios às angústias dos demais servidores, mas que, em momento nenhum, senhor presidente, perderam o potencial ou o poder de dialogar, seja com o executivo, seja com o legislativo, seja com as assembleias, oferecendo a oportunidade para todos se manifestarem. E aí, chega o legislativo municipal e eu fico feliz de estar fazendo parte desse legislativo, porque nós entramos num momento que com certeza, senhor presidente, vai fazer a diferença para os servidores. É uma demonstração de reconhecimento desse legislativo que reconhece os servidores municipal pela sua importância e eu sempre tenho dito que não basta você só falar que servidores são importantes, que são os servidores que fazem o dia a dia de qualquer administração, que são os servidores que fazem com que as políticas públicas sejam aplicadas. Não basta. O que nós precisamos é demonstrar com ações. E o legislativo, o vereador Júlio, está demonstrando com atitude esse ato de devolver antecipadamente nós estamos nos primeiros meses de 2016 do orçamento que o presidente Lídio junto com a mesa diretora iria gerir e nós estamos devolvendo 900 mil reais do nosso orçamento para que o executivo municipal possa repassar de uma só vez os 8%. Eu encerro o senhor presidente dizendo que talvez este ano seja o meu último ano de participação política. Eu sinto orgulho de fazer parte do legislativo federiquense nessa minha história política porque nos momentos que nós fomos chamados nós sempre fomos sensíveis e comprometidos com o Frederico pessoal. Poderíamos nós aqui na condição de oposição criarmos dificuldade vereador Júlio? Poderíamos nós estarmos aqui baixando-lhe o palco na expressão da palavra no prefeito municipal mas nós temos grandeza de pensar nos servidores municipais. Nós do legislativo estamos dando uma demonstração que vocês são importantes. Não conseguimos oferecer um percentual maior porque nós não temos legitimidade para legislar sobre essa matéria quando a iniciativa é executiva. mas o que foi possível fazer a nível de legislativo para demonstrar que vocês são importantes para a estrutura nós estamos fazendo. Então aprova esse projeto senhor presidente porque não nos resta outra alternativa mas digo para vocês me preocupo primeiro com o percentual do comprometimento das receitas 53.85% segundo me preocupo mais uma vez com essa perda acumulada dos servidores municipais que vão mais uma vez aumentar o seu índice de perdas dentro daquilo que é possível ser passada. Então faço aqui minha manifestação dizendo que aprovarei esse projeto porque não resta outra alternativa e entendo que os servidores mereceriam um percentual maior. Obrigado. Com a palavra o vereador Rodrigo Giratti. Boa noite a todos já com o protocolo feito pelos demais colegas vereadores que me antecederam e escutando atentamente o pronunciamento de cada um e sempre respeitando a posição e a fala de todo o colega vereador nesse momento eu também quero fazer a minha manifestação bem breve falando também e cumprimentando também o presidente da entidade do sindicato dos servidores municipais o presidente Ivonei Fão a gente sabe que a frente de um cargo tão importante desses você precisa ter muita sensibilidade muito autocontrole para que no final de tudo isso você possa colher os frutos daquilo que você fez bem intencionalmente e graças a Deus Ivonei com todas as dificuldades que tem diante de um quadro difícil que o país o estado enfim o município todas as que a comunidade todo o país vive graças a Deus você conduziu muito bem com dignidade e respeito valorizando e defendendo o teu sindicato como se fosse com todo respeito e eu vou falar e não tenho vergonha de falar como se fosse uma choca com seus pintinhos que tivesse que ser protegida naquele momento e não se assinou eu vou levantar minha bandeira e pelo meus filhotes eu vou fazer o que eu posso então é esse é nesse intuito que eu falo talvez não nesse sentido de brincadeira mas usando um termo pejorativo até um termo diferente mas é a realidade que a gente vê mas na verdade também não se discute só o aumento dos servidores aqui hoje se discute perdas perdas importantes que vem acumulando anos após anos há muito tempo e essas perdas é o que mais me preocupa porque infelizmente essas perdas não voltam mais e faz com que isso os servidores a cada ano sofram essas penalidades infelizmente é assim mas felizmente por outro lado também graças a Deus não sendo aquilo como falou o vereador Jacumi que se deu muito bem não sendo aquilo que de repente a gente gostaria mas assim uma forma de que menos mal junto Câmara de Vereadores com esse gesto bonito que os vereadores tiveram a mesma diretora e todos os outros vereadores desde o vereador Marcos até o vereador Paulinho passando por todos conseguimos então deixar com que pelo menos o servidor ainda consiga embora todas as dificuldades trabalhar motivado porque hoje é o servidor que move a engrenagem do município a engrenagem precisa ter um óleo um óleo um óleo que faça essa engrenagem ser tocada dia e noite com toda a dificuldade que tem desde o Gair que começa às duas da madrugada a limpar o lixo da cidade até aquele mais graduado que toma as decisões mais difíceis que lida com o dinheiro enfim então menos mal e queria também fazer aproveitar o momento do senhor presidente também para fazer quem sabe nós tenhamos um ano histórico esse ano embora todas as dificuldades quem sabe nós tenhamos um ano histórico hoje um ano histórico para os servidores em 2016 quem sabe na tua gestão Ivonei nós conseguimos então já que foi feito tudo isso com a maior vontade com a ajuda de todos os vereadores nós conseguimos então junto com o executivo municipal quem sabe o executivo também enxugando lá e nós enxugando aqui economizando mais ainda do que nós já economizamos até hoje porque nós temos uma câmara de vereadores que não gasta que não põe dinheiro fora que os presidentes que nós tivemos até agora são pão duro são mão fechada porque cuidam do dinheiro do povo e nós tivemos que ele ano passado o presidente Palmin devolveru quase um milhão e meio quem sabe até a metade do ano com esforço mútuo junto com o executivo nós conseguiríamos devolver mais um pouco desse dinheiro e quem sabe devolver esses 2,6 2,7 junto com o executivo municipal para nós chegarmos no final do ano e dizer assim como disse o vereador já comi quem não sei quem vai continuar quem vai ficar vamos encerrar pelo menos dando um ano diferente para o nosso servidor chegando pelo menos se não era aquilo mas pelo menos nesse ano 2016 os servidores não perderam nada quem sabe vamos pensar vamos botar no papel vamos levar adiante e quem sabe nós vamos conseguir devolver mais um pouquinho de dinheiro eu sei que é difícil eu sei que tem outras prioridades também mas essa prioridade também é muito importante e eu sei senhor presidente da sua sensibilidade sei da mesa diretor e eu acho que dá para nós conseguir quem sabe até a melhor do ano devolver mais uma parte de dinheiro e quem sabe dar um ano diferente um final de ano diferente para o nosso servidor obrigado não havendo mais descrito com a parada do vereador Paulo Domingo senhor presidente colegas vereadores com o horário aqui presente não poderia me furtar falar sobre o projeto hora discutido para não ser redundante você vê em breve de fato parabenizar o sindicato o presidente todos os servidores do município a câmara de vereadores a pessoa do presidente Lídio e os colegas vereadores que acompanharam presencialmente todas as audiências infelizmente no estágio Frederico mas vereador Jacobini vereador Lídio a gente conversava muito nos intervalos das reuniões das audiências e dizer o papel fundamental que esse diálogo especialmente entre a câmara de vereadores e o sindicato proporcionou conforme conversaram e falaram os colegas vereadores se não era o ideal se não era o que todo mundo esperava pelo menos o possível de uma vez só esse 8% esse sacrifício da câmara de vereadores não tinha sacrifício tinha essa antecipação de valores ela nos orgulha muito em poder participar dessa conquista na medida do possível do sindicato fico preocupado porque é o quarto ano que a gente está aqui é o quarto ano que a gente discute vereador Gildo o aumento dos servidores e a gente vê que é só um lado discutindo é só um lado preocupado com essa situação os servidores ao longo do tempo estão tendo essa perda dos seus salários chegaram a anos de não ter nada 0% de aumento em uma ou duas oportunidades os aumentos nunca chegam a inflação e quem paga é o servidor público municipal eu o presenciei numa reunião em 2013 2014 agora não recordo o ano onde numa reunião no gabinete do prefeito municipal nós falávamos sobre isso e falávamos não podem cortar só do lado da carta não só do lado do servidor nós temos que cortar dos dois lados da carta do executivo municipal e também daí o servidor também vai entender melhor essa situação toda pois bem passam-se quatro anos e a gente só vê o lado do servidor público municipal sagrado eu acho que acredito que com essa experiência que a gente teve esses quatro anos e onde a gente pôde ajudar muitas vezes como nessa situação o legislativo fazendo papel do executivo devia analisar esse aumento numa parcela só acredito que deixamos muito em cima tem que ser pensado com mais antecedência tem que ser discutido e parabéns ao sindicato eu de longe acompanhava o manifesto inclusive a greve onde de fato ali vocês foram ouvidos e de fato ali o pessoal viu que tinha uma organização de toda essa categoria e eu preciso de Deus e aquela vereadora municipal com todo o apoio conforme o vereador comentou que a gente está aqui para representar vocês representar o povo de Frederico e o pessoal quem toca o município quem está de madrugada organizando as ruas quem está de madrugada pegando as máquinas quem está de madrugada pegando ambulância para levar o pessoal para Porto Alegre para Enixim para tudo que é lá desse estado enfim é o servidor público municipal Deus queira que nos próximos discussões de salários dos servidores públicos principais eles possam ter o respaldo e a atenção que eles merecem Obrigado senhor presidente Com a palavra o vereador Edson Augusto da Núria Boa noite senhor presidente comunidade que nos escuta também hoje pela rádio com essa extraordinária inicialmente gostaria de fazer uma saudação toda especial em nome da bancada Pepe senhor presidente que é a primeira sessão que está presidindo na frente dessa casa assim como toda a mesa diretora desejando que tenha um ano muito proveitoso que possamos aqui dentro dessa casa ajudar a comunidade a resolver problemas a dirimir certas emergências que estão eminentes aí dentro da nossa comunidade então somos sabedores que estamos num ano completamente atípico um ano que vai ser um ano eleitoral mas acima de tudo um ano que está trazendo problemas econômicos a nível nacional a nível estadual e repercute inevitavelmente dentro dos municípios dentro das gestões públicas municipais então em nome da bancada em nome do vereador Nelson que encontra-se impedido também por motivos de saúde e da vereadora Núria que teve que viajar veio hoje de manhã trabalhou nas comissões mas tinha compromisso sujeitadas um familiar para levar uma consulta em Porto Alegre não pode se fazer o presente então feita essa parte inicial de cumprimentos a mesa diretora gostaria de ressaltar acima de tudo e parabenizar pela forma que foi conduzido a solução desse projeto de lei a gente é conhecedor a gente acompanhou quantas e quantas reuniões o presidente do sindicato fez em nome da entidade junto com o executivo municipal tentando ajustar assim como a parte de assessoria jurídica do sindicato também se fez presente e que bom que o senhor Lígio como representante de todos os colegas vereadores pôde articular essa forma de conseguirmos pelo menos fazer o repasse dos 8% com uma parcela única para diminuir um pouco esse impacto que não é o total o que o funcionalismo mereceria a gente sabe disso o prefeito sabe disso é conhecedor disso e todos os administradores municipais com certeza se pudessem dar 20% de aumento ao funcionalismo e corrigir que não é só como bem falou o Giacomini esse déficit que temos hoje de percentual que está defasado do salário do municipal não é só os 2% ele vem já numa herança muito grande e mas eu vejo com os olhos o Giacomini até porque durante a semana vi fotografias de empreendimentos que estão a milhão aqui no nosso município e que vão gerar para o próximo administrador municipal um ganho maior de orçamento que é o exemplo do que nós aprovamos aqui nessa casa então eu eu de certa forma me sinto tranquilo e me sinto honrado de participar de uma legislatura como essa que está traçando caminhos e um futuro muito bom para o município acima de tudo e tenho certeza que surpreenderá nesse ano positivamente inclusive a nível nacional tenho certeza disso a nossa Câmara vai ser um exemplo a nível não só de Estado mas a nível de nação eu gostaria de finalizar dizendo assim que o Paulinho foi muito feliz quando falou que temos que cortar na própria carne às vezes para ter feito o que estamos fazendo mas acima de tudo quero agradecer aos funcionários dos municipais que tiveram a compreensão e na última assembleia aceitaram souberam entender que talvez não é o ideal que eles teriam a receber mas é o possível que se pode oferecer tanto como executivo e legislativo em parceria então fica o reconhecimento a todas aquelas pessoas que participaram da assembleia que se envolveram com o movimento que é um movimento legal é de direito do funcionário e isso a gente sabe reconhecer o executivo também sabe reconhecer então estão de parabéns acho que foi um movimento bem organizado um movimento que não ocasionou problemas ao restante da população porque foram atendidos serviços básicos então assim é isso que a gente gosta a democracia é isso é para se debater e para se ter um resultado um objetivo então fica de parabéns e entendo assim que será aprovado como veio dessa forma porque houve essa interlocução essa interlocução do senhor presidente dessa casa o representante do sindicato o poder executivo que foi representado nessa última rodada de levar para o secretário Eduardo Milani que é o secretário da administração então está de parabéns parabéns essa reunião que houve e se pode alcançar um objetivo obrigado não havendo mais discussão está em regime de votação do projeto de lei número 11 quem for favorável continua como está e por contrário que se manifesta aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário por gentileza peço ao senhor secretário que faça leitura do projeto de lei número 12 bem como a exposição de motivos e o parecer conjunto número 1 de 2016 do referido projeto projeto de lei número 12 de 11 de fevereiro de 2016 altera dispositivo de lei municipal e da outras providências prefeito municipal de Frederico Vesfal e Rio Grande do Sul faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu em cumprimento ao disposto no artigo 51 inciso 4 total da lei orgânica municipal sanciono e promulgo a seguinte lei artigo primeiro fica alterada a relação do artigo primeiro da lei municipal número 4 213 de 2015 pois não vereador Diogo informem o assunto nosso revendo interno artigo 94 inciso terceiro requerir inscrição da sessão por dois minutos para a discussão desse projeto ou cinco minutos que seja para a discussão desse projeto pois temos algumas dúvidas referendo a ele coloque a votação dos nossos pais pois não o nome colega vereador coloco em apreciação por requerimento do vereador Diogo Duarte aprovado por oito votos favoráveis nenhum contrário suspendo a sessão por um intervalo de cinco minutos retornando a sessão extraordinária peço a compreensão das pessoas que estão no plenário bem como as pessoas que nos escutam pela rádio e pela FWTV por gentileza senhor secretário continuo a leitura do projeto de lei e como a exposição do motivo e o parecer o conjunto artigo 1º fica alterada a redação do artigo 1º da lei municipal número 4213 barra 2015 que passa a vigorar com a seguinte redação artigo 1º é instituído o programa de regularização fiscal para a refeça afim de oportunizar aos contribuintes a regularização de seus débitos de natureza tributária e não tributário vencido até 31 de dezembro de 2015 em face de cobrança administrativa ou judicial nas seguintes condições e incentivos especiais de atipamento observada a parcela mínima de 50 reais artigo 2º fica alterada a redação do artigo 2º da lei municipal número 4213 barra 2015 que passará a vigorar com a seguinte redação artigo 2º para auferir os benefícios do artigo 1º desta lei o contribuinte deverá formalizar sua opção pela amortização integral ou parcelamento nem como formalizar termo de confissão de dívida até a data de 30 de abril de 2016 podendo ser prorrogado em caso de interesse público por ato do chefe do poder executivo artigo 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação gabinete do prefeito municipal de fevereiro de 2016 prefeito Roberto Filim Júnior requerimento senhor presidente hoje o nome é do leitura do senhor que se dispensar da leitura da disposição de motivos passo direto a leitura do parecer por a votação o requerimento do leitura do leitura do senhor do leitura aprovado por oito votos favoráveis e no contrário o senhor secretário que faça a leitura dos pareceres conjuntos do decidido do projeto comissão de construção de justiça e legislação comissão de desenvolvimento econômico fiscalização e controle orçamentário comissão de desenvolvimento urbano serviços públicos agricultura e meio ambiente vai ser conjunto número 01 para 2016 projeto de lei 02 2016 emenda altera dispositivo de lei municipal e da outras providências relatores vereador Paulo Ricardo Doninho de Lima vereador Edson Augusto Domonim manifestação dos relatores considerando que o projeto é lei que prorroga o prazo de vigência do cloro a fim de oportunizar os contribuintes da regularização de seus déficits de natureza tributária e não tributária vencidos até 31 de dezembro de 2015 considerando que fez aproficiar a mais contribuintes a facilitação de acerto com o leário público e ao mesmo de estar conforme as técnicas legislativas esses relatores são de parecer favoráveis a aprovação do referido projeto de lei sala das comissões 25 de fevereiro de 2016 vereadores Edson Augusto Domonim Paulo Ricardo Ninguém Lima e Junei Vigermini assino pelas comissões comissão de Constituição Justiça e Legislação vereadora Loregani Presorto e vereador Jumeir Jacuini pela comissão de desenvolvimento econômico fiscalização e controle orçamentário vereador Paulo Ricardo Ninguém Lima vereador Diogo Duarte e vereador Rodrigo Girardi pela comissão de desenvolvimento urbano serviço público e meio ambiente vereador Edson Augusto Amorim vereador Judo Rácusato e vereador Ricardo Dente Júnior está energia de discussão projeto de lei número 12 2016 Com a palavra o vereador Edson Augusto Amorim senhor presidente colegas vereadores gostaria de esclarecer um pouquinho a comunidade o que acontece nós tivemos aqui uma estamos tendo uma sessão extraordinária não foram encaminhadas nessa casa vários projetos para essa sessão extraordinária e chegaram ontem próximo meio dia momento em que esses projetos eles são repassados também a senhoria jurídica da casa tem que elaborar todos os pareceres jurídicos momento em que o saúdo do advogado Robson do Zato Calegar novo assessor jurídico da casa que está na sua primeira sessão aqui acompanhando então fica a saudação da bancada do PP assim como sei que de todos os colegas da casa e pareceres muito bem embasados esse projeto de lei especificamente foi o primeiro que foi tratado hoje pela parte da manhã nas comissões e nós chegamos mais cedo em comum acordo com os colegas dessa casa começamos às sete horas da manhã hoje porque alguns colegas tinham outros compromissos por se tratar de uma sessão extraordinária foi o primeiro parecer a ser dado e no entendimento dos colegas na hora já não tinha chego ainda o parecer jurídico o parecer jurídico chegou a partir das oito e meia quando nós lemos esse projeto nós entendemos que bom vamos prorrogar o prolifício e mesmo que no artigo segundo dizia assim que para fazer fazer o uso disso aí tinha que formalizar essa opção até 30 de abril 2016 que ficaria ainda dentro do período dos seis meses antes das eleições que não teria problema porém quando nos chegou o parecer jurídico e nós nos demos conta agora à noite ficou muito bem elencado o parecer muito bem argumentado pelo assessor de direito da casa que não não quer dizer seis meses antes da eleição é no ano em que se realiza a eleição fica proibida a distribuição gratuita de bens valores ou benefícios por parte da administração pública então ficou o entendimento nessa reunião que tivemos agora nesse período por requerimento do vereador Diogo que no ano eleitoral não temos como prorrogar o pró-referência então eu solicito aos colegas pela votação contrária desse projeto porque senão estaremos ferindo o regimento eleitoral isso prejudicaria acima de tudo também o prefeito principal e os colegas que aqui aprovarem isso terão reflexos no ano eleitoral com a palavra o vereador Dente Júnior boa noite aos colegas vereadores as pessoas aqui presentes aos servidores as pessoas que nos acompanham através da parte de luz de alegria e também através da EFMTV como bem disse o colega vereador Edson importante o trabalho do nosso assessor jurídico um olhar atento que muitas vezes passa despercebido para nós que somos até pode-se dizer leigos em muitas coisas que estamos debatendo aqui acredito até que a administração municipal tem enviado esse projeto de maneira bem intencionada já que o objetivo dele seria criar uma oportunidade para os munícipes fazer uma negociação ou uma renegociação dos débitos e assim também objetivável atrair novas receitas para o município porém nós começamos a analisar de forma mais cautelosa o parecer jurídico e tem pontos importantes aqui que seria uma responsabilidade da nossa parte nós aprovarmos esse projeto nos modos que está e com a legislação de jeito que nós temos por exemplo como diz o parecer jurídico não é legal e nem justificável a aprovação do citado projeto e logo abaixo no parágrafo seguinte diz o seguinte aliás parágrafo 10 no ano em que se realizar a eleição fica proibida a distribuição gratuita de bens valores ou benefícios por parte da administração pública e assim segue outros pontos também que nós eu gostaria de salientar também é que o referido projeto não apresentou o respectivo demonstrativo de impacto orçamentário tampouco o financeiro mais abaixo o século parecer diz também que o próprio FIS trata-se de um benefício que gera renúncia de receita seguindo algo mais grave e aqui eu quero salientar o importante trabalho desta casa como tem sido feito ao longo do nosso mandato diz o seguinte poderá aprovar situações irregulares processo que também poderá resultar em processo administrativo e ou judicial por infração à lei federal nº 9.504 de 97 a lei de responsabilidade fiscal e por ato de improbidade administrativa inclusive com eventual aplicação de multa pecuniária então no momento que nós reprovarmos esse projeto nós estaremos também protegendo a nossa administração municipal e assim protegendo os recursos do nosso município não tenha dúvida colega vereador Edson aqui acredito que todos serão contrários ao projeto não pela ideia inicial mas sim pelos moldes e pela legislação de jeito que nós temos que ela tem que ser respeitada muito obrigado senhor presidente não ganhando mais discussão está em regime de votação no projeto de lei nº 12 2016 quem for favorável permaneça como estado e por contrário que se manifesta reprovado o projeto de lei nº 12 por oito votos valoráveis e nenhum contrário por gentileza senhor oito votos contrário e nenhum valorável do projeto de lei nº 12 projeto rejeitado de gentileza senhor secretário peço o senhor que faça leitura do projeto de lei nº 14 bem como exposição de motivo do projeto e o parecer conjunto nº 3 das comissões permanentes do projeto de lei nº 14 de 11 de fevereiro de 2016 altera o padrão de vencimento no quadro de cargas e funções do município e da outras providências artigo 1º o padrão 5 de vencimento fixado pelo artigo 3º da lei municipal nº 1424 de 90 para o cargo de auxiliar de enfermagem com cargo de 40 horas semanais passa a ser padrão 6 artigo 2º o padrão 3 de vencimento fixado no artigo 3º da lei municipal nº 1424 de 90 para o cargo de atendente de creche com carga horária de 40 horas semanais passa a ser padrão 4 artigo 3º as despesas de correntes de aplicação desta lei forrerão a conta de situações sanitárias específicas artigo 4º esta lei em vigor na data de sua aplicação do gabinete do prefeito municipal de Frederico de Esquara em ordem de fevereiro de 2016 Roberto Terim de Lúcio do prefeito municipal disposição de motivos requerimento senhor presidente meu nome é vereador Edson solicito que fique também dispensada a leitura disposição de motivos desse projeto que se passe direto aos pareceres está em votação o pedido do vereador Edson Bucitar Mourinho a leitura disposição de motivos do referido do projeto aprovado por oito votos favoráveis no contrário senhor secretário peço ao senhor que faça leitura do parecer conjunto das comissões do referido projeto comissão de construção justiça legislação comissão de desenvolvimento econômico fiscalização e controle orçamentário parecer conjunto 03-2016 projeto de lei 014-2016 emenda altera o padrão de vencimento no quadro de cargos e funções do município e das outras providências relator vereador Rodrigo Girardi e vereadora Louridane Fátima do professor manifestações dos relatores considerando que o projeto de lei trata-se de alterações do padrão de vencimento no quadro de cargos e funções considerando que as atividades profissionais e auxiliares de enfermagem e os atendentes de creche têm grande importância considerando que tal medida tem como forma incentivar os atuais profissionais da área e manter o quadro de pessoal ativo e disposto a atender as demandas sociais considerando que as devidas despesas da execução desta lei correrão a conta das dotações orçamentárias próprias esses relatores são de parecer favorável à aprovação do referido projeto de lei salva das comissões 25 de fevereiro de 2016 assinam os relatores vereador Rodrigo Girardi e vereadora Louridane Fátima Porto Lúcio presor entregam as comissões de construção de justiça e legislação vereador Nelson Sombuzato vereador Louridane e vereadora Louridane Resorto comissão de desenvolvimento econômico fiscalização e controle e orçamentário vereador Paulo Ricardo Louridane de Lima vereador Diogo José Duarte e vereador Rodrigo de Arte está em discussão o projeto de lei número 14 de 2016 comissão 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 o senhor presidente o senhor presidente ainda está pegando o jeito da presidência né é a primeira sessão não é fácil presidente eu só destacar que esse projeto ele vem a atender antiga indicação de duas categorias importantes do município, que são os auxiliares de enfermagem e os atendentes de creche. E isso foi possível porque temos um sindicato atuante. Mais uma vez, aqui temos um projeto onde está respaldado a importância de se estar dentro, de se ter um sindicato organizando as atividades e buscando essas metas. Então, mais uma vez, a diretoria do sindicato procurou, o incentivo principal instigou para que viesse esse projeto à casa e temos aqui um projeto onde temos melhorias, há duas categorias. Então, é isso que a gente tem que valorizar também, que às vezes não se consegue o que se queria num projeto que foi já aqui aprovado nessa casa, mas algumas categorias estão tendo seus avanços, nós somos prava disso, e aqui essa casa muito bem utilizou. Aprovamos várias adequações de categorias, mudanças de padrão durante essa legislatura, que são benefícios aos funcionários também. Então, só fazer esse destaque e parabenizar o trabalho, mais uma vez, do sindicato em prol de dois importantes ramos que temos dentro do município, que são os auxiliares de enfermagem e os atendentes de creche. Com a palavra, o vereador Diogo Duarte. Senhor presidente, colegas vereadores, com certeza o projeto importante de número 14 para 2006 vem a mudar o padrão dos auxiliares de enfermagem de 5 para 6 e da direita de creche de 3 para 4. A certeza da nossa coligação tem um pensamento favorável a esse projeto, pois sabemos da importância que as pessoas desempenham tanto na creche como em postos de saúde, em postos de enfermagem do nosso município, desempenham papel olivado, trabalham muito tempo com algumas dessas pessoas e saem da importância do preparo e da dedicação que elas têm no seu serviço. Então, com certeza, votamos com uma consciência bem tranquila esse projeto, que venha a beneficiar e incentivar muito esses servidores. Então, senhor presidente, com certeza a nossa vota vai ser favorável, pois esses servidores merecem muito essa prova de padrão. Obrigado. Com a palavra, o vereador Dentes e Jônia. Senhor presidente, colegas vereadores, foi dito pelos colegas que me antecederam, a gente está aqui diante de um projeto que eu diria muito importante também, da mesma forma como os outros são. Todos os que aqui tramitam merecem a nossa atenção, o nosso olhar cauteloso e a nossa busca para que a nossa decisão seja a mais acertada possível. Não há dúvida quanto a importância, como eu disse, justamente porque esses profissionais, tanto os auxiliares de enfermagem, quanto os atendentes de creche, eles têm uma responsabilidade muito grande, é um trabalho que exige muita dedicação e também exige muita atenção. E eu diria que a ação que eles mais fazem no dia a dia, na rotina deles é cuidar. Cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos jovens, dos nossos adultos, das nossas mulheres, dos nossos idosos. E esse cuidar vai desde um procedimento mais simples, como a aplicação de uma vacina, por exemplo, como a prestação de serviços mais complexos. Nós sabemos também que muitas vezes enfrentam uma série de adversidades, então nada mais justo do que o atendimento dessa importante demanda. Nós percebemos também que não há um pensalto nesse projeto, ou seja, há apenas a mudança do padrão 3 para o 4 e do padrão 5 para o 6. Não é do 3 para o 7, ou do 5 para o 8, não. É uma pequena alteração, mas que vai ser muito significativa sim para todos esses profissionais e, por quem não dizer, para toda a nossa comunidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo Gilato. Sr. Presidente, colegas vereadores, projeto muito importante, porque fala de duas classes importantes. E nós estamos falando de atendentes de creches e técnicas de enfermagem que lidam com pessoas. Atendentes de creches que lidam com crianças. Quantos débitos, vereador Gil, do senhor tem nas creches municipais? O senhor que é um defensor, dois. Melancia, Marcos não tem filho ainda, mas vai ter e vai colocar nas creches municipais. Eu, pela primeira vez, coloquei meus três bacuri nas creches municipais. Então, nada mais justo do que ter a oportunidade hoje de se fazer justiça com a caneta. E dar um padrão maior a essas pessoas que lidam com crianças. E que a gente pode ter confiança de deixar essas pessoas, os nossos filhos, os nossos netos, em boas mãos, os nossos sobrinhos, os nossos afiliados, em si que seja. Assim que seja. E também aos técnicos de enfermagem. Porque lidam com pessoas. Porque lidam, seja com o curativo, seja com a limpeza do ferimento. Estão lidando com os seres humanos. E não estão perguntando lá na hora se o paciente é amigo do rei ou da rainha, se é amigo do prefeito, é do lado do Gildo, é do lado do Girardi, ou é do lado do Ricardo Dente Júnior. De que partida ele é. Estão trabalhando com amor, com respeito e com carinho. É o mídia que a gente possa fazer. Tomara Deus que venha mais projetos assim, para beneficiar essas pessoas que fazem as coisas acontecerem no nosso município e tem uma responsabilidade muito grande. Não havendo mais discussão, está em regime de votação. O projeto de lei número 14 de 2016. Quem for favorável pela maneira de como está, que por contrário o que se manifesta. Aprovado por oito voto favorável nem contrário. Matéria do Poder Legislativo. Projetilesa, senhor secretário, peço ao senhor que faça leitura do projeto de lei número 1 de 2016. Bem como parecer conjunto das comissões permanentes. Projeto de lei número 01 barro de 2016. Reajuste os vencimentos e gratificações dos servidores da Câmara de Vereadores do município de Ferreira e Pesfale, em Rio Grande do Sul. Artigo 1º. É concedido um reajuste de 10,67% sobre os atuais valores dos vencimentos dos cargos efetivos, dos cargos em comissão e das funções gratificadas dos servidores da Câmara Municipal do município de Ferreira e Pesfale, a vigorar a partir de 1º de fevereiro de 2016. Artigo 2º. Os valores resultantes em caso de frações serão arredondados quando necessário para 10º decimal de real imediatamente superior. Artigo 3º. Com a aplicação do percentual previsto no artigo 1º, o valor do padrão de referência passa a ser R$ 580,68. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Provocadas as exposições em contrário, esta lei entrará em de boa na data de sua publicação, gerando seus efeitos retrativos a partir de 1º de fevereiro de 2016. Salto às comissões da Câmara de Vereadores de Frederico Pesfale, em 24 de fevereiro de 2016. Mesa-diretor da Câmara de Vereadores, assinam o vereador-presidente Lítio Pedro de Finor, vereador-vice-presidente Ricardo Benzuna, secretário-vereador de União e Legenda, segundo-secretário-vereador Paulo Ricardo Domingo de Lina. Justificativa ao projeto de lei... O que é o senhor presidente? Pois não, vereador Edson. Solicito que consulta os demais pares e que fique dispensada na leitura da justificativa, com motivos do projeto. Passe direto aos parecidos. Acatando o requerimento do vereador Edson Augusto da Amorim, coloco em apreciação, ou... coloco em apreciação o requerimento do vereador. Aprovado. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer conjunto das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, parecer conjunto 05-Baro 2016, projeto de lei 01-2016, emendo. Reajuntos aos vencimentos e gratificações dos servidores da Câmara Municipal de Direito das Fábias do Rio Grande do Sul. Relator, vereador Paulo Ricardo Domingue Lima, vereadora Loura Irani Fátima Batu, o que é o senhor? Manifestação dos relatores, considerando que o projeto de lei do Legislativo concebe um reajuste de 10,67% sobre os atuais valores do vencimentos, considerando que o projeto de lei estabelece as técnicas legislativas e está em acordo com a lei orgânica municipal, esses relatores são de parecer favoráveis à aprovação do referido projeto de lei. Salva das Comissões, 25 de fevereiro de 2016. Relator, vereador Paulo Ricardo Domingue Lima, e vereadora Loura Irani Fátima Batu Lúcia Pressoto. Assinam pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislativação, vereadora Loura Irani Pressoto, e vereador Júlio Lúcia Coimbra, pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, vereador Paulo Ricardo Domingue Lima, vereador Diogo Duarte, e vereador Rodrigo Girardi. Está em votação e discussão o projeto de lei número 1, 2016, do Poder Legislativo do Federico Sra. Com a palavra, o vereador Gil Doura Cruzado. Senhor Presidente, demais colégios vereadores, inicio essa discussão desse projeto de lei 0.1, 2016, cumprimentando a mesa diretora, o senhor Presidente Lídio, o Ricardo Dente Júnior, o vice-presidente, o novo secretário, o leitor Brilene Jardimini, e também o segundo secretário, o Paulinho. Por ter enviado esse projeto de lei nesta noite, e a sensação é extraordinária, aonde que nós estamos discutindo, e com certeza vamos notar favorável, esse projeto de lei, onde que vai repassar ao servidor desta casa 10,67% de lei justa. Eu penso, senhor Presidente, que isso é fazer justiça. Fazer justiça com os servidores que trabalham aqui diretamente. E posso dizer um trabalho excelente, que a gente tem acompanhado o trabalho dos servidores da casa, do município de Federico Sra. e do Poder Legislativo. E quero dizer que é fazer justiça, porque nós, vereadores, cobramos do Executivo que pelo menos passasse a inflação ao servidor por um municipal. E se nós, vereadores, a mesa diretora faria a mesma coisa no Executivo, 8%, 7%, 5%, parcelado, nós cometeríamos uma injustiça. Nós, vereadores, cobramos uma coisa do Executivo e o Legislativo fazendo outra. Bem pelo contrário. O senhor Presidente e a mesa diretora enviam o projeto 10,67% para os servidores da casa do município de Federico Sra. Então, eu quero dizer, parabéns à mesa diretora, parabéns aos vereadores que vão votar favorável, porque isto, sim, é fazer justiça. É falar e fazer na prática. Que muitas vezes se faz discurso político, fala uma coisa e na prática se faz outra. E nós aqui estamos dando exemplo nesta noite, senhor Presidente. A mesa diretora encaminhando esse projeto e nós aqui dizendo sim. E o vereador John Coartinita, nossa bancada, pediu, vereador Gil, está pedindo o vereador Jacumini, fala em nome da bancada do PMDB. Então, eu estou aqui representando, senhor Presidente, esta fala em nome da bancada do PMDB e votamos com muita alegria esse 7.10.67% dele ajuste aos servidores da casa. E quero deixar bem claro, este projeto de lei é para os servidores do Poder Legislativo. não é aumento do salário dos vereadores, é para os servidores da casa. E posso dizer que nós, vereadores, abrimos mão para o nosso aumento, não vamos ter nenhum centavo de aumento. E posso dizer, senhor Presidente, não está no projeto de lei, mas só para a população que está em casa e entender, nós não vamos ter nenhum centavo de reajuste. Entendemos nós que já o nosso salário de vereador é um salário muito bom. Para finalizar, quero agradecer, então, a mesa de vereador e parabenizar por ele esse trabalho e por esse projeto de lei enviado pelo Poder Legislativo. Muito obrigado, senhor Presidente. Uma palavra, vereador Edson Andrúcia da Bruna. Só para complementar, acho que foi muito feliz as colocações que... Mas para... Daqui a pouco nós temos aqui o servidor que não entende muito bem, o servidor do executivo, né, que não entende. Ah, mas como que lá nos legislativos os servidores vão ter um aumento maior do que nós, o executivo? Esse aumento que existiu do executivo dos servidores municipais, de 8%, ele foi possível porque o Legislativo abriu mão de uma dotação orçamentária de 900 mil reais para complementar a dotação que faltava dentro do executivo e que não tinha de onde tirar para dar aumento. Graças à governança aqui dentro do Legislativo, sempre com mão de ferro, de economia, a Câmara possui um orçamento próprio onde nós temos sobra para poder dar esse reajuste. Talvez até poderíamos, com um esforço maior, dar até mais para o servidor, mas ficaria, eu acho, muito discrepante, né? Então, pelo menos corrigiu o correto da inflação. E friso que... Que bom que o vereador Rodrigo também se manifestou anteriormente no outro projeto que disse que, quem sabe, poderíamos ter um esforço maior de nós, da casa, e melhorar um pouquinho mais até o executivo. Então, é um reconhecimento. Falo em nome da servidora LICIC, que representa todos os nossos servidores da casa aqui. O papel é importantíssimo que os servidores do Legislativo fazem. Sem eles, não funcionaria a nossa casa do Legislativo, com certeza. Então, não são muitos servidores também. Temos um quadro enxuto, somente o necessário para que flua o serviço dentro da casa. Então, estado de parabéns, são merecedores, pelo menos, desse reajuste, onde será reposta a inflação do período porém. Não havendo mais discussão, está em regime de votação o projeto de lei número 1, 2016, do Poder Legislativo de Federico Lisboa. Aprovado por oito votos favoráveis e nem o contrato. Projeto de lei número 2, 2016, retirado de tramitação. Projetilesa da sociedade secretária que faça leitura do projeto de resolução número 1, 2016, bem como o parecer conjunto das comissões. Projeto de resolução 01, 2016, expõe sobre a destinação de recursos do Poder Legislativo ao Poder Executivo e da Outros Providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Frederico Lisboa na Rio Grande do Sul no uso de suas atribuições legais na forma do artigo 72 da Lei Orgânica Municipal e artigo 33, inciso 3 do seu regimento interno para saber que o plenário da Câmara aprovou e a mesa diretora promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. É que o presidente da Câmara Municipal de Vereadores autorizar a destinar ao Poder Executivo Municipal a importância de R$ 900 mil mediante redução parcial da dotação do orçamentário do Poder Legislativo. Artigo 2º. A fonte de recursos será deduzida às seguintes rúbricas. Órgão 01, Câmara Municipal de Vereadores, Unidade 01, Manutenção da Câmara de Vereadores, Projeto Atividade 1001, Construção, Ampliação e Reforma da Sede Própria do Legislativo. Elemento, obras e instalações, valor R$ 350 mil. Elemento, Aquisição de Imóveis, valor R$ 200 mil. Subtotal da redução, R$ 550 mil. Órgão 01, Câmara Municipal de Vereadores, Unidade 01, Manutenção da Câmara de Vereadores, Projeto Atividade 1002, Aquisição de Veículos, Poder Legislativo, Elemento, Equipamentos e Material Permanente, valor R$ 50 mil. Subtotal da redução, R$ 50 mil. Órgão 01, Câmara Municipal de Vereadores, Unidade 01, Manutenção da Câmara de Vereadores, Projeto Atividade, Aquisição de Imóveis e Equipamentos, Poder Legislativo, Elemento, Equipamentos e Material Permanente, valor R$ 50 mil. Subtotal da redução, R$ 50 mil. Órgão 01, Câmara Municipal de Vereadores, Unidade 01, Manutenção da Câmara de Vereadores, Projeto Atividade 2002, Manutenção das Desfesas Operacionais da Câmara de Vereadores. Elemento, Material de Consumo R$ 170 mil. Elemento, Serviços de Terceiros, Pessoas Jurídicas, R$ 80 mil. Subtotal da redução, R$ 250 mil. Total da redução, R$ 900 mil. Artigo 3º. 3º. Esta resolução entrevigou na data de sua publicação. Mesa-diretora da Câmara Municipal de Vereadores, de Frederico de Frederico e Pessoal em aos 24 dias do mês de fevereiro de 2016. Assinam o presidente e o vereador Lídio Pedro Signor, vice-presidente, vereador Jardim Lentino, primeiro secretário vereador Luneiro e Jacuíri, segundo secretário vereador Paulo Ricardo Brunin de Lima. Comissão de Constituição Justificativa. O presente projeto de resolução tem por objetivo a transferência de fundos orçamentais da Câmara Municipal de Vereadores do Poder Executivo, ficando à disposição deste para a utilização das outras ruptas contábeis, de acordo com a necessidade do município. Outro sim, entende-se cabível a destinação nos modos e datas que vão propostas, visto não ferir os princípios enormes da contabilidade pública aplicados à matéria. Assim, senhores vereadores, postula-se a aprovação da presente resolução do Filipe Lentino em 24 de fevereiro e em 2016, assinam os integrantes da mesa, diretora. Comissão de Constituição Justiça e Administração, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Parecer conjunto 06-2016, projeto de resolução 1-2016. A emenda dispõe sobre destinação de recursos e recursos assamentários do Poder Legislativo ao Poder Executivo da Oficiência. Relatores, vereador Paulo Ricardo Dunique Lima, vereadora Louridane Fátima Bortolucci, presor. Manifestação dos relatores, considerando que o projeto de resolução tem por objetivo destinar recursos do orçamentário do Poder Legislativo Municipal ao Poder Executivo Municipal, considerando que o projeto de lei obedece as técnicas legislativas e estar de acordo com a lei orgânica municipal. Nesses situadores, são de parecer favorável à aprovação do referido projeto de lei. Salve das comissões, 25 de fevereiro de 2016, assinam vereador Paulo Ricardo Dunique de Lima e vereador Louridane Fátima Porto Louridane Assinam pela Comissão de Justiça e Legislação vereadora Louridane e também vereador Vilnei Jafinini e pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário vereador Paulo Ricardo Domingue de Lima vereador Diogo Duarte e vereador Rodrigo Girardi. Está em discussão o projeto de resolução número 1 2016 do Poder Legislativo. A palavra ao vereador Gil Domingos Sato. Senhor Presidente e demais colegas vereadores da mesma forma quero cumprimentar minha diretora por enviar esse projeto de resolução 01 2016 aonde que nós estamos discutindo e vamos aprovar com certeza a devolução antecipada do orçamento da Câmara do Poder Legislativo de Presidente de Westphalen ao incentivo. Esses 900 mil reais que está sendo falado há dias e graças a Deus com a reunião dos vereadores e quero fazer justiça aqui com o secretário da Administração o Eduardo Milani que esteve presente junto com nós o vereador Jacobinho o vereador Lídio o vereador Dente também com o vereador Duarte naquela noite trocamos várias ideias aqui quero fazer justiça e cumprimentar o secretário da Administração Eduardo Milani por ter também junto com nós construído essa ideia claro que o orçamento é da Câmara de Vereadores é os 11 vereadores que gerenciam esse orçamento mas o presidente é o responsável não é o presidente Lídio o senhor é o presidente e é o responsável do orçamento da Câmara diretamente mas nós tivemos parte do Poder Legislativo os 11 vereadores fazem parte e que bom que o senhor ouve todos os vereadores e tivemos esta grande ideia de devolver esses 900 mil reais antecipado para o Executivo para que o Executivo pudesse então dar esse 8% que nós aprovamos antes do projeto de lei para o servidor municipal numa vez só então esses 900 mil reais senhor presidente quero dizer muito para os servidores municipais que vão receber a partir do fim ao final desse mês 8% a mais e quero dizer também para a comunidade que está aqui presente também os caras as pessoas estão ouvindo durante a rádio assistindo através da TV que nós tinha a mesa diretora o presidente Lídio tinha pensamento de fazer com esse orçamento da Câmara de Vereadores este ano iniciar a nova sede nós temos já o terreno pronto o projeto pronto o vereador da Bolívia o senhor ajudou muito também a fazer o projeto da nova casa do Poder Legislativo e o sonho é de muitos anos o vereador da Bolívia quando o senhor era presidente o Dente e o Diogo e também o Paulinho era o presidente agora foi iniciado esse trabalho mas infelizmente senhor presidente agora quem sabe não podemos construir a nova sede neste ano mas o que é mais importante nós construímos a sede nova da Câmara de Vereadores ou repassar esses 900 mil reais antecipado para o Poder Executivo dar um aumento melhor para os servidores e nós nos juntamos naquela noite nós achamos bem melhor ver o servidor municipal feliz contente conseguimos pagar as contas no final do mês e nós esperar um pouco mais quem sabe os próximos vereadores no ano que vem iniciam então o Poder Legislativo a casa nova no bairro parecido todo mundo sabe leva o terreno aí na antiga fábrica de tudo projeto prontinho a intenção do presidente da mesa diretora já ia formar uma comissão no mês que vem para dar início então ao trabalho da nova sede da Câmara de Vereadores mas vai ficar para o ano que vem fico feliz senhor presidente botar esse projeto e antecipar esses 900 mil reais no início do ano para o Poder Executivo porque quem vai ganhar com isso é o servidor municipal que tanto precisaria que estava precisando e dizendo assim vereadores façam alguma coisa por nós e nós estamos mostrando aqui na prática não no discurso na prática estamos tirando o Poder Legislativo e repassando para o Executivo para o Executivo repassar os servidores do 80% então fico feliz senhor presidente mais uma vez voltar nesse projeto de lei nesta noite porque estamos beneficiando as pessoas que mais precisam que é o servidor municipal muito obrigado com a palavra o vereador Rodrigo Girardi senhor presidente colegas seguindo o mesmo raciocínio do vereador Gil que me antecedeu até para explicar para a comunidade justificar também para a comunidade que nos escuta nesse momento esse dinheiro que é repassado ao município nos dá o poder de nós bons vereadores termos a tranquilidade o seguimento de podermos repassar esse dinheiro e podermos gerenciar esse dinheiro entre os 11 vereadores é de nossa responsabilidade nós temos o poder para fazer isso junto os 11 vereadores mas temos que deixar bem claro esse dinheiro não é nosso esse dinheiro é da comunidade isso quer dizer que de uma maneira ou de outra o dinheiro da comunidade está voltando para a própria comunidade então só para justificar era isso senhor presidente com a palavra o vereador Têncio Júnior senhor presidente colegas vereadores todos que acompanham essa sessão eu não me manifestei no projeto anterior quando nós aprovamos aqui o repasse efetivo né mas quero me manifestar agora esse projeto de lei que está sendo discutido agora é a razão maior para nós estarmos aqui nessa noite quinta-feira são quase 20 horas quase 8 horas da noite e nós estamos aqui justamente para estender a mão do poder legislativo para o executivo e assim seja para os nossos servidores do município mais uma vez colegas vereadores já fizemos isso no nosso mandato uma vez com o presidente de ouro fizemos isso também em 2014 quando antecipamos recursos para auxiliar o executivo no que diz respeito às despesas na área da saúde fizemos isso o ano passado vereador Paulo da mesma maneira sempre que solicitada essa casa foi parceira estendemos a mão para o executivo também e desta vez eu até gostaria de desafiar o Lucas que é o nosso assessor de imprensa Lucas eu gostaria que você pesquisasse se tem algum lugar no nosso país em que a Câmara de Vereadores antecipa quase 1 milhão de reais para o executivo no mês de fevereiro talvez seja inédito isso depois você pode trazer essa informação então isso equivale a 30% do orçamento da Câmara e nós estamos atendendo um pedido que nos foi solicitado como bem disse o vereador Rodrigo de fato Rodrigo esse recurso não é nosso esse recurso volta para a comunidade mas se nós não tivéssemos articulado isso se nós não tivéssemos nos organizados se nós não tivéssemos participado das assembleias com os servidores se nós não tivéssemos chamar o pessoal aqui representante da administração depois de uma assembleia ficamos aqui apertado com a noite para buscar uma solução isso não teria acontecido pelo contrário nós estaremos aí vendo nas manchetes dos jornais e das rádios quem sabe um estado de greve como estava sendo organizado inclusive quero aproveitar e parabenizar a força que o sindicato teve no momento que bateu o pé senão isso não teria sido possível destaco aqui no justificativo o presente projeto de resolução tem por objetivo a transferência de fundos orçamentários da câmara de vereadores ao poder executivo ficando a disposição deste para a utilização em outras públicas contábeis de acordo com a necessidade do município que o vereador de Corrinha nós sabemos qual é a necessidade nesse momento a necessidade desse momento é nós valorizarmos mais os nossos servidores e que bom que isso está acontecendo que bom aliás que isso já aconteceu porque o projeto já veio a essa casa e já está sendo efetivado quero aqui parabenizar o esforço de todos os colegas que participaram todos os servidores que se mobilizaram ao nosso secretário de administração também que esteve aqui ouvindo o nosso pedido e também a toda a casa que terá que fazer uma economia para que isso não faça falta mais adiante é com muita honra que nós vereadores estaremos aprovando esse projeto parabéns vereador Lígio pela sua condução diante dessas negociações muito obrigado senhor presidente uma palavra ao vereador João Duarte senhor presidente vereadores quero parabenizar as palavras do vereador Ricardo Linte e também a coragem da minha diretora de encaminhar esse projeto de repasse nas centenas do mil com certeza como disse o vereador Rodrigo esse recurso é na população mas se não fosse o bom senso os colegas vereadores isso não estaria acontecendo poderia muito bem como foi citado o vereador Júlio esperar ver se fim do ano se farei alguma coisa ou fazer a nossa casa legislativa mas não pensamos os vereadores municipais então quero salientar a importância dele os vereadores que estiveram presentes e que agora também vão votar esse projeto com certeza vai beneficiar os nossos servidores e estão todos nós parabéns obrigado senhor presidente não havendo mais discussão está em regime de votação o projeto de resolução número 1 do poder legislativo de Frederico e por favor permanece como está por contrário se manifesta aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário dando pelo encaminhamento e encaminhamento dessa sessão extraordinária eu quero fazer um agradecimento especial ao esforço e todos os vereadores para que essa sessão extraordinária acontecesse no dia de hoje em nome dos colegas vereadores eu quero parabenizar os servidores desta casa pelo esforço também para que essa sessão extraordinária fosse tivesse na pauta no dia de hoje eu quero aqui fazer um em nome dos vereadores desejar ao nosso colega Nelson Buzardo que está no hospital de Passafone ele pediu que eu fizesse isso hoje conversando com ele juntamente com o vereador Edson Augusto da Monique dizendo para a nossa comunidade e aos vereadores que estão aos servidores da casa que o vereador Nath está muito bem certamente estará em casa no dia de amanhã em nome dos colegas vereadores eu quero parabenizar o vereador nosso secretário o grande secretário Valerio Jacumini pelo aniversário no dia de hoje o vereador Jacumini está de parabéns está de aniversário desejamos aqui um dos vereadores dos servidores dessa casa muito saúde o vereador Jacumini eu posso dizer que o senhor tem sido um vereador exemplo dessa casa posso falar isso em nome dos servidores dos vereadores que aqui estão e da vereadora Lore que por motivo de saúde também de familiares não está aqui e do vereador Nelson dizendo a nossa querida comunidade que depois da sessão nós vamos dar os parabéns para o Jacumini e a família dele esperem em casa com muito carinho com uma festa certamente agradecendo a proteção de Deus declaro encerrada a presente sessão